Boa noite, noite de 13 de outubro, com Charles Spurgeon. O amor é forte como a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6. De quem pode ser esse amor que é tão poderoso quanto o conquistador de monarcas, o destruidor da raça humana, não soaria como sátira se essa declaração fosse empregada ao meu amor por Jesus, meu Senhor? Amor que é tão pobre, fraco e com tão pouca vida, eu realmente o amo e talvez por sua graça poderia até mesmo morrer por ele, mas o meu amor por si só mal pode suportar um gesto escarnecedor, quem diria uma morte cruel? Certamente é o amor de meu amado que é mencionado aqui, o amor de Jesus, o incomparável amado de nossa alma. Seu amor foi de fato mais forte do que a morte, mais terrível, pois suportou a aprovação da cruz de modo triunfante, foi uma morte demorada, mas o amor sobreviveu no tormento, uma morte vergonhosa, mas o amor desprezou a vergonha, uma morte punitiva, mas o amor levou nossas iniquidades, uma morte desamparada e solitária, da qual o eterno Pai escondeu o seu rosto, mas o amor suportou a maldição e em tudo gloriou-se. Nunca houve tal amor, nunca houve tal morte, foi um duelo desesperado, mas o amor tudo conquistou. E o meu coração? Não surge emoções dentro de você ao contemplar tal afeição celestial? Sim, meu Senhor, anseio, almejo sentir teu amor flamejante como fornalha em meu interior. Vem e de pé desperta o ardor de meu espírito para cada gota de sangue carmesim, derramada para me dar vida. Ó, por quê? Por que não tenho mil vidas para te dar? Por que devo me desesperar para amar Jesus com um amor tão forte como a morte? Ele merece. Eu assim desejo. Os mártires sentiram tal amor e não passavam de carne e ossos. Então, por que não eu? Eles lamentaram sua fraqueza e ainda assim na fraqueza foram fortalecidos. A graça lhes concedeu toda a sua constância inabalável. A mesma graça está disponível para mim. Jesus, amado da minha alma, nesta noite derrama tal amor, o teu amor em meu coração. Que meditação profunda e maravilhosa desse amor de Jesus que é forte como a morte. Que nós possamos amá-lo da mesma forma. E que você tenha uma boa noite. E amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.